Não pode usar a espada que já impunhou Do seu poder se foi levando a paz Não conseguiu deixar pra trás o que o atormentava Não deixe a escuridão no fim vencer a luz Vem pra amar, foi o que atendi Não pedi odiar que me machucou Não vou negar o amor que senti Toda essa luz ao redor me guardou A força se encontrar na fada O medo desaparecer Já não te explico mais Porque o herói volta atrás Só que a espada não vai salvar O que eu dei A sombra de um que fui Não dita quem eu sou Episódio de hoje Confrontação Precisamos de um plano Não tem como vencer Se eles ficarem atacando Escrita mágica Elemento fogo Protejam-se Atom O fogo é minha kriptonita Deixa comigo pequenina O Atom vai te proteger Eu que não vou ficar aqui pra ser tostado Não quero virar torradinha Pedra, ganhe vida Ganhe vida e me proteja Não Han Nat Mas o que ela está fazendo ali? Nat Pantê no ar Eu estava exatamente indo atrás de você É a Loli Ela precisa da sua ajuda Ela sabe muito bem se cuidar sozinha Nat Ela deixou bem claro Quando disse pra sair do caminho dela Não Você não está entendendo A Loli lembra de tudo Ela recuperou a memória Ela ainda está sendo controlada Pela Madame Oscura Só não consegue se libertar Mas eu sei que se você intervir O vínculo pode ser quebrado Eu não sei o que fazer Por favor Não deixe a Loli cometer esses erros Senão poderá ser muito tarde pra ela O que você pensa que está fazendo? E desde quando você tem poder de fogo? Essa não é a atitude que um herói deve ter Eu não sei se você percebeu Mas estamos em uma batalha aqui Se não usarmos todo o nosso poder Não vamos vencer Duckwing Monodiali tem razão Corbeuau e os anti-heróis farão de tudo Para pegar nossos Miraculous Temos que usar todo o nosso poder A In Meu Deus Mas o que aconteceu com ela? Cuidado Eles estão embaixo de nós Essa foi por pouco Quase virei picolé Se acharmos eles Posso usar meu raio paralisador Boa ideia Slowboy Eu posso achar eles Depois você acerta nele Seu raio paralisador É isso Esqueci que Plus Mini Tem o poder de aumentar e diminuir Vai, deixa o like Compartilha E se inscreve no meu canal Então passe-se Tá, tô por ter se vinyl Para... Tá... Há... Tchau.